Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Assim como todo produto, ele tem um prazo de validade. Então assim, você tem... O artista de uma certa forma, ele é como o iogurte. Ele tem um prazo de validade. Passou no prazo de validade, pode ser que ele continue um pouquinho mais. Que nem o iogurte. O iogurte passou no prazo de validade. Passou 3 dias, você fala... Hum, peraí, acho que dá pra aproveitar. Agora, passou uma semana, já não dá mais. Isso é que nem casamento. Casamento é a mesma coisa, cara. Tem prazo de validade. Casamento é como o iogurte. Concorda com isso, Vinter? Tem prazo de validade. Pode passar... Cuidado com o que você vai falar. Você pode dormir no sofá hoje. Discordo, não discordo. Tem o prazo de validade. Porque depois do casamento, chega uma hora que você vira amiguinho da sua esposa. Você vira amigo, ursinho carinhoso. Ainda não tá nessa fase não, vinheteiro. Não, não, não. Tá me tendo bronca ainda. Oh, claro. Olha lá! Desmentido ao vivo. Veja bem, assim, a fisionomia de tédio da esposa do vinheteiro contradiz completamente essa voluptuosidade. Exato, né? É, né? Nossa, eu sou um monstro. Nossa, eu sou um garanhão. Eu sou um garanhão. Eu sou um garanhão. E assim, na cabeça da esposa dele, surge a imagem do quê? De uma joaninha. De uma joaninha, assim. Oh, oh. Não, mas... Não, mas... Eu tô com 43 anos. É muito difícil a minha beluga ficar rija. Não, não, não. Ela não fica rija mais há muito tempo. Tem coisas químicas aí. A de você, a tua fica? Claro que fica. Mentiroso. Fica nada. Fica nada. A de você, a tua fica? Depois dos 30 anos... Sabe por quê? Fica porque eu não sou casado. Porque eu... Truco! É, porque eu não sou casado. Porque, evidentemente, eu tenho relacionamentos com mulheres diferentes. Então tem a curiosidade. Não, não. Eu tenho relacionamentos com mulheres diferentes. Um beijo pra todas vocês. O Pinto não tem olho. É, mas ele sente. Tem química de pele. Ele sabe. Tem química de pele. Agora, meu amigo, assim, vocês adoram lasanha. Mas, assim, cara, você come lasanha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na quinta, na sexta, amanhã, lasanha. E depois... Lasanha. Com sobremesa de pudim de lasanha. Cara, chega uma hora que você chegar na segunda-feira e fala assim, cara, eu quero um arroz, feijão, salada e bife e ovos. Eu não quero lasanha. Lasanha maravilhosa, né? Mas o que vai ter? Lasanha. Eu não cheguei nessa fase ainda. Depois dos meus 30 anos, minha beluga nunca mais ficou rija. Às vezes eu acordo com uma ereção. E aí aproveita. Mas é raro. É raro. Mas tem uns negocinhos pra tomar aí. Eu não confio nesses. É, a jujuba. A jujuba é bom. Nunca tomou a da azulzinha? Nunca, nunca. Eu tenho medo disso aí. Por quê? Não, você fala pra ele tomar um negócio azul, ele pensa que ele vai tomar abcinto. Não, você precisa tomar um negócio azulzinho. O que que é abcinto? Abcinto. Ele fica mais mole ainda. É, pô. Eu tenho medo da minha beluga ficar rija e nunca mais voltar ao normal. Uma vez eu tava tomando um remédio de coração. Meu amigo, minha amiga, minha amiga, deixa eu explicar uma coisa pra você. Tome muito cuidado na hora de você fumar uma erva cidreira, um orégano, porque você pode ficar, acabar louco que nem isso aí, bicho. Eu comecei a tomar um... Minha ideia, você tá passando graxa no pão e manteiga no sapato. É a grande verdade. Não, deixa eu te falar. Eu comecei a tomar um remédio lá pro coração, acho que é selazó que o nome é uma coisa assim. Aí a minha beluga começou a ficar rija toda hora. É um remédio de coração. Agora parou, acho que acostumou. Mas ficava do nada. Tá assistindo futebol, tá assistindo qualquer coisa. É, tô dormindo e ela fica rija. Eu não quero dormir de beluga rija, porra! Meu amigo, minha amiga... É muito ruim, ela não consegue virar. Não dá pra dormir de bruxos. Meu amigo, minha amiga, eu quero nesse exato momento pedir desculpas em nome da humanidade pelo baixíssimo nível dessa conversa que nós estamos tendo a dizer. Concordo, vamos mudar de assunto. Falando sobre T no sub... RBD. O que mais que a gente teve no universo musical? Tivemos aí mais um... Aquele festival que teve... O hino, né? Tivemos o hino. Já teve o Lula Palooza ou não? Já, já teve. Ah, o hino, né? O Lula Palooza já teve ou vai ter? Não, dois dias atrás teve um hino nacional. Eu vi lá uns políticos com um hino nacional horroroso também. Você não viu esse aí? Não, isso eu não vi. A última experiência grotesca que eu tive... O The Town que o Lula falou que é só o ano que vem. Ah, o The Town? Quem veio no The Town? Putz, veio o Bruno Mars. Que, aliás, fez um showzaço. Bruno Mars, todo mundo falou do show dele, hein? Um showzaço. E simpático, né? Porque tem o pessoal que mete marra aqui, né? Que chega pra cá e não quer falar, não quer tirar foto, não quer dar entrevista. Mas eu posso falar um negócio pra você? Que ninguém nos ouça aqui. Tá, só entre nós. Só entre nós aqui. Eu até entendo quando o artista, ele adquire uma fama de mala. Por quê? A maneira como esse artista é abordado pelo fã é um negócio que chega num ponto que enche um saco tão grande. Cara, outro dia eu fiz um vídeo falando bem da Luana Piovani, que é considerada unanimemente pelo público como uma das pessoas mais intragáveis na coisa. E como eu fiz um vídeo elogiando essa postura da Luana Piovani, que ela não tá nem aí, bicho. Ela fala o que ela quer, ela não tá se importando, gostou, não gostou. Aí o que acontece, e o que é mais divertido, né? Quando você faz um vídeo elogiando a Luana Piovani, aí o pessoal que detesta a Luana Piovani vem pra me xingar, né? O que é mais divertido ainda. E o que que acontece, cara? Eu entendo por que o artista, muitas vezes ele fica com fama de mala, porque o artista, eu já falei isso várias vezes e eu vou repetir. O artista, ele não quer ter contato com o fã, ele vai fazer qualquer coisa para o fã comprar alguma coisa dele. Ou eu vou comprar um ingresso pro show, ou comprar um álbum, comprar camiseta, não sei o que, blá blá blá. E o fã, que é um idiota, sem nenhuma exceção, sem nenhuma exceção. É fã, portanto é idiota. Um idiota. Fã igual idiota. Então, o fã, ele chega num ponto de retardamento mental coletivo tão grande que o fato dele consumir alguma coisa do seu ídolo, na cabeça dele, lhe dá o direito e lhe dá intimidade com o... Por isso que eu falo hoje, inclusive, depois do que aconteceu esse problema no show da TV Switch, o pessoal das redes sociais resgataram um corte que eu fiz num outro podcast, em que eu falei exatamente isso, cara. Que hoje, o nível do retardamento mental do fã chegou num ponto, cara, que ele toma a crítica ao ídolo dele como uma ofensa pessoal. Foi aqui que você falou, eu lembro. Foi aqui também. E o que que acontece? Cara, você tá falando da pessoa... E a pessoa fala, como se é assim que você fala? É um absurdo, eu estou enojado. É a mesma coisa. Eu não falei nada de você. É que nem você acabou de falar agora. O cara que vai na tua DM e fala, olha, Vilela, você chamou o registradê, o cara aí. Eu não gostei. Não faça mais isso. Cara, não assiste. É. Ou comenta no seu perfil. Mas por que o débil mental não comenta no perfil dele? Porque ninguém vai ver. Ninguém vai ler. Então, hoje, o que que acontece? Então, hoje, o fã, a fã, não importa o que, ela se sente emocionalmente tão perturbada que ela se sente como dona de uma parte do seu ídolo como pessoa física. Porque é preciso você separar. Porque o artista, ele tem a pessoa física, que é a pessoa real, que aparece quando desliga as câmeras, e tem a pessoa jurídica, que é o artista. Cara, quanta gente eu conheço, cara, que é uma coisa na frente das câmeras, desligou a câmera, é outra coisa. Só que o fã não percebe isso. Ou não quer perceber. Talvez até pela carência emocional, né? Aquele edredom quentinho que eu sempre falo, emocional. Então, o que acontece? O fã, ele, a partir do momento que ele consome alguma coisa do seu ídolo e ele devota uma idolatria desmedida, ele passa a se sentir dono de uma... Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Muita gente chega pra mim e fala, pô, Reis, vamos tirar uma foto, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, eu tiro foto com todo mundo. A única vez que eu recusei uma foto, até hoje, foi... Eu tava ali na galeria do Rock, onde eu vou lá comprar meus discos também, e chega um cara, me dá um tapão nas costas. Aê, vamos tirar uma foto. Uh, eu falei, não. Ué, por quê? Tá escamando? Eu falei, não, não tô escamando. Você, que é um grosseiro mal educado, não teve educação da parte da sua mãe, você, a partir do momento que você chegou em mim desse jeito, eu não vou tirar foto com você. Ah, não sei o que, blá, blá, blá. Fora, cai fora. Foi a única...